O novembro de 1755 é um marco importante na história de Lisboa. Deu-se o terramoto de 1755 que abalou a terra e hoje, 2020, passam-se 265 anos após esse fatídico dia. A propósito disso, e também com o interesse de pesquisar um pouco sobre os passos do Marquês de Pombal, li este livro, A Maldição do Marquês de Tiago Rebelo, editado pelas edições Asa, que não é uma biografia do Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Mel, como era conhecido, como se chamava, aliás, mas conta a história e o contexto social, económico e social que se dava, que acontecia no reinado de Dom José I. E, por sua vez, como o seu ministro, Marquês de Pombal, marcou todo esse reinado, com a sua prepotência, com o seu interesse, com o seu calculismo, com a sua personalidade, com a sua certeza, eu achei que seria interessante trazer-vos este livro. Marquês de Pombal mudou o país e não foi preciso ter acontecido um terramoto para provarmos que ele mudou o país. Ele achava que Portugal poderia dar muito mais ao nível económico, que poderia fazer frente a algumas potências económicas, como Inglaterra e França, e havia, ele, contra todos os seus críticos, ele realmente desenvolveu muita indústria, muita indústria não só de porcelanas, como também a manufatura, e trouxe, e mesmo a questão da vinha, da agricultura, ele trouxe esse espírito e essa vontade de mudar o país. Por outro lado, ele combinava essas ideias de desenvolvimento, essas ideias de desenvolvimento tinham algum interesse também individual, ao lerem este livro vão perceber, mas ele combinava isso com as ideias do iluminismo, ideias de conhecimento, que pela sua estadia como embaixador da Corte Portuguesa em Inglaterra e em Viena, ele trouxe para o país. Vou-vos ler dois momentos. Um dos momentos revela como, após o terramoto, D. José I anulou-se completamente desta realidade, da realidade de reconstruir o país, e outra que demonstra a vontade do Marquês de Pombal, embebido por estas ideias que trazia do estrangeiro, pelo século das luzes, como ele queria mudar o país, e queria trazer outra força e outra energia a Portugal. Primeiro certo. Após o terramoto, D. José recusou-se, terminantemente, a regressar a qualquer um dos seus palácios, onde poderia acomodar-se com a dignidade e a segurança que convinha ao rei de Portugal e Algarves. Na impossibilidade de se mover D. José, irredutível na sua fobia às paredes de pedra, ergueu-se um complexo de tendas no Altajuda, em Lisboa. Na realidade, um luxuoso abarracamento de madeira. Aí, haveria de morar a família real, até à morte do soberano, para a espanta de muitos dignatários estrangeiros de visita a Portugal, que ficavam desconcertados ao constatar que o rei vivia acampado. Segundo certo. No século das luzes, Sebastião José de Carvalho e Mel defendia acérrimamente o iluminismo, mas também o absolutismo real. Ele era o primeiro guardião do poder do soberano e, bem vistas as coisas, sem o rei não seria nada, porque a sua autoridade provinha de D. José, de quem ele era, digamos, uma extensão. Assim, se casar o iluminismo com o absolutismo parecia uma contradição para Sebastião que José de Carvalho e Mel fazia todo o sentido juntar os dois conceitos. Haveria de derrotar os velhos do Restelo, as superstições anquilosadas da Igreja, a ignorância do povo e as exigências de uma alta nobreza que cheirava a mofo e só pretendia impedir o progresso para manter os seus privilégios. Haveria de derrotar o obscurantismo religioso e o misticismo que minavam a evolução do homem e levar ao povo uma educação baseada no pensamento racional, livre da manipulação religiosa das almas. Mas para acabar com os poderes instalados e fazer prevalecer a razão, era necessário o punho de ferro da autoridade do rei, do absolutismo em suma. Sebastião José de Carvalho e Mel aprenderam muito sobre o funcionamento das sociedades modernas durante os seus anos em Londres e em Viena e regressado a Portugal e tendo um poder que não parava de aumentar, todas as reformas que vinha implantando era com o propósito de fazer deste um país tão moderno e grandioso quanto as outras potências da Europa. Mas era obstáculo atrás do obstáculo. Não se contrariava imponemente as forças de bloqueio que há séculos impunham um rumo dormento de um país adormecido ao som das novenas. Portugal era preguiçoso, preconceituoso, avesso à mudança. Espero que gostem. Tiago Rebelo, A Maldição do Marquês.